Essa é boa! Tentei parar o aprendo, que era minha namorada Pois a gaúcha chorar, quando eu vi, já sei assim O dinheiro do meu trabalho e nunca se esqueçarei Tem certas coisas que machucam o coração No meu carro, usando as coisas do meu encargo Tem certas coisas que machucam o coração No meu carro, usando as coisas do meu encargo Descato com o passarinho, desculpa para esquentar Depois que eu vou embora, voaram pra o meu encargo Vendo das brigas de foro, me trazem o meu encargo Lego machucam o coração Sim! Vou passar por mim Vendo minha presa linda das coisas do meu encargo Vendo meu carro, o latinho lá no encargo Vendo a minha presa linda e nasceu do meu encargo Oitavo de pobre pão, estranha a barbaridade Saindo da campanha pra morar em cada cidade É uma vida diferente, não tem nem comparação Quando lendo as suas coisas machuca meu coração Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas no meu entanto Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas no meu entanto